E aí, a pessoa gravar tudo, só esquece de gravar a introdução do vídeo da maquiagem Fala meu povo, tudo certo? Bom, hoje eu tô vindo gravar pra vocês a redenção da Ruby Rose E vou mostrar algumas novidades que a Beauty Bang, não sei se vocês lembram Mas é uma lojinha que tem parceria aqui com o canal, me enviou Inclusive esses cílios bafo que eu estou usando Vou deixar cupom de desconto aqui pra vocês aqui embaixo com o link Vou explicar como eu fiz dar certo essa paleta E se você quiser ver a maquiagem com a azul, tá lá no meu Instagram Então me segue, arroba carlasaparoli Tá lá, a com a azul que eu fiz dar certo, beleza? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo Que dê pra ver e entender todos os detalhes, beleza? Meio lado, meio sem, por quê? Porque nós vamos fazer a redenção da Ruby Rose Sim, usei a paleta Sky, usei ela com pincéis e cerdas escovadas Onde não pegava cor, não pigmentava Porém, já fiz uma outra maquiagem e coloquei lá no meu Instagram Pra vocês verem que ela funciona assim Porém, é preciso algumas técnicas, alguns macetes Pra você poder estar usando essas paletas Aí eu prometi pra vocês, né? Que eu iria atrás de outro modelo dessa paleta Pra gente poder estar testando e ver se realmente o lançamento ruim E os youtubers que estão falando muito bem foram pagos pra isso Ou se realmente o trem era bom e eu não tava sabendo usar E assim, é um pouquinho dos dois O trem é bom, mas não é perfeito, entendeu? Eu vou começar Eu vou começar usando o pincel, tá? Da Dye Makeup 136 Que ele é um pincel, ó De cerda branquinha É esses pincéis que a cerda não é tratada Então eu não sei explicar muito bem Mas eu acredito que ele não... Ele pegue mais produto Então por isso você consegue trabalhar E eu vou começar nesse marronzinho aqui Esfumar o meu côncavo assim Mais depositando a cor do que esfumando em cima É mais pra deixar essa cor E a cor que vai vir depois É a cor que vai esfumar isso aqui Não que a sombra já não fique esfumada com esse movimento Fica Dá pra perceber que a sombra fica esfumada Porém A sombra que vem depois Vai esfumar melhor Aí você vai aplicando Essa sombra aqui Avermelhada Esse marrom avermelhado Até sentir que deu Deu Eu vim nesse laranja Aqui de cima Amarelo Sei lá que cor chama é E vim na borda aqui E vim na borda aqui Aí chegou a hora Por quê? Porque você tem que fazer pigmentar Tem que fazer esse amarelo aparecer Só que você não pode esconder Esse laranja que você já tinha colocado Então assim eu esfumo mais esse laranja Até o meio da minha sobrancelha Depois eu deixo mais esse vermelho Esse marrom Avermelhado brilhar Sabe? Eu até trago um pouquinho pra dentro Mas é mais o restinho que tem no pincel em si Peguei o iluminador da boca rosa Sim senhora O iluminador de boca rosa Tá? E esse tom do meio E iluminei aqui ó Ponto alto da sobrancelha E não fiquei esfumando Tá? Deixei esse iluminado bem Concentrado Bem bonito E aí você vai esfumando Sobe o tanto que você acha que tem que subir Se você achar que tá diferente um olho do outro Você vem Você trabalha os olhos Pra eles ficarem o mais parecido possível Mas antes de terminar tudo De colocar assim nos postiços Tudo isso É meio difícil dos olhos ficarem bem parecidos E aí só que no ossinho Eu vim nesse marrom Que ele é um pouco mais escurinho Com o mesmo pincel E aí eu coloquei ele aqui ó Foi aonde esse amarelo acendeu assim Ele apareceu muito A hora que eu coloquei esse vermelhinho ali Esse marrom mais avermelhado Pra sombras Porque isso aqui pra mim tem É... Pigmentação Textura de sombra 3D, tá? Não é a sombra glitter Igual a da... A da... Hoda Beauty Então o que que eu fiz? Eu peguei o próprio primer Que tem aqui E criei uma base E criei uma base Meio que um cut crease Pra poder aplicar A sombra com brilho Que eu queria Com o pincel de esponjinha E essa sombra Aqui ó Do lado da escurona Eu vim Aplicando E aí assim Quase não cai nada na pele Você consegue super pigmentar a cor Por quê? Porque tem uma base embaixo Pra segurar essa sombra E o pincel de esponjinha Ele meio que funciona Como se fosse o nosso dedo, né? Gente, eu usei praticamente Um pincel só Na pauta superior todinha Aí eu vim nessa cor escura Pasmem No escurão E depositei aqui No final do meu olho Eu vou aproveitar Que eu lembrei E vou iluminar O cantinho interno Com o mesmo iluminador Que eu iluminei em cima Agora eu vou delinear E aí É aquele caso, né? Pode ser que eu suma da câmera E assim O delineado É difícil O lado vai ficar igual ao outro Esse aqui mesmo O perninho ficou um pouquinho Acho que mais comprida Mas como os cílios postiços É os cílios postiços Eu não vou ficar mexendo muito Pra não estragar isso aqui, tá? Vim com essa sombra Que eu recebi Lá da Beauty Bang Que é parceira aqui do canal Vocês já sabem Que eu tenho parceria com a lojinha Vou deixar o link aqui embaixo Tem cupom de desconto Enfim Os produtos são maravilhosos Ela meio que imita Aquela sombra da Stila Tá? Meio por quê? Porque eu não achei ela tão glitterinada Mas ela tem uma pigmentação assim, ó Goste de ré E aí com o pincel firme De delineado Eu peguei um pouquinho Dessa sombra Tá? E fiz um risquinho Onde seria o final Do meu cut crease Mais uma frescurinha Nossa, tô brilhando diferente Nada demais Nada que Se você não fizer Sua maquiagem vai ficar diferente E não dá pra usar Na realidade Na realidade Pessoalmente quase nem aparece É que eu quis fazer Tá? Me deixe Aí eu achei que o olho ainda estava claro Eu queria mais escuridão nesse olho Eu voltei na sombra escura Tá? E coloquei ela aqui Entre o brilho E o nosso delineado Voltei com o nosso Pincelzinho de esponjinha Só pra Mesclar Aqui assim Pra não ficar Claro Escuro Do nada Sabe? Essa sombra Por mais que caia no rosto Ó Você passa o pincel assim Ela sai Maravilhosa Vim com o lápis Cajial Da Vult E passei Bem na minha linha Da Aí ó Bem pretão Mesmo assim Pra ficar aquele olho Bem dramático Bem Bem, bem, bem Sabe? Com um pincelzinho De cerdas Brancas Pra ficar mais fácil De eu explicar pra vocês Eu vim No marrom Mais escuro Que a gente usou em cima Essa paleta Ela se fecha do nada E eu me perco Tá? Primeiro no marrom Mais escuro E Esfumei Tudo isso aqui Unindo Com a parte de cima Sempre Tá? E depois Eu achei que Pra terminar De ligar Tudo Eu precisava Passar um pouquinho Do amarelo Então Na borda Do marrom Escuro Eu vim Com um pouquinho Do amarelo Tem coisas Assim na maquiagem Que você vai arrumando Um olho O outro No decorrer Mesmo Assim Enquanto você Tá fazendo Sabe? Você vai vendo Se tá saindo Aí o pincel Que tá com o restinho Do iluminador Da Via Que eu vou Reforçar Aqui os Cantinhos E aí o que eu achei Muito legal Além Desses cílios Maravilhoso Poderoso Miki Que eu estou usando Cara que eu der zoom Vocês vão ver Foi esse corretivo Aqui Que a marca Ele custava Acho que era coisa De 3 dólares Você já imaginou Né? Vamos aplicar Aqui Na nossa Olheira Para iluminar E aí a gente já vem Com aquele pincelzinho Maroso Arramando E cuidando Do acabamento Olha Gostei de como ele iluminou Não é um corretivo De alta cobertura Porém o da Maybelline Também Não é um corretivo De alta cobertura Então a gente não pode Decidir que esse seja Aí eu usei a máscara Da Acho que é L'Oreal Voluminous Butterfly Eu não lembro Que marca que eu achei Essa máscara Até porque eu ganhei Ela da minha mãe Criar uma base Para os nossos cílios postiços Vou passar a colinha Nos nossos cílios postiços E Volto Então é isso Meus amores Esse é o vídeo Cheio de dicas E de truques Hoje né Cheio de produtinho Novo Enfim Eu espero muito Que vocês gostem Que tenham aproveitado E Nós chegamos ao critério De que As sombras da Ruby Rose Não são Perfeitas Mas São boas Pelo preço Porque Na azul Eu comprei Na Maria Pimenta Eu paguei R$12,90 Essa aqui Eu comprei Numa lojinha Na Avenida Salum Aqui Que eu não vou lembrar o nome Eu não guardei a sacolinha Eu paguei R$9,90 Então assim Isso é R$1 cada sombra E ainda vem com o primer no meio Sabendo usar Essa A Desert Que foi a que eu escolhi A vermelhinha Eu usei Até em maquiagem profissional Então Minha gente Se arrisca Aproveita As dicas Que eu dei Pincel de cerda branca 100% Evita esses pincéis De cerda polida Que vai dar certo Beleza? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Principal Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri